Tô com Castelo é fábrica de hit Saí de Miami, fui embora em LA Fuma no cancho, só faltou ser Chovendo piranha, biquinho, cheiro é crazy Só tô colhendo tudo que plantei Não botaram o feco, nós é da de nave Bico falando, não faz nem metade You've arrived at your destination 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 Kingdom Hearts Time is Se inscreva no canal 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 In 400 yards You will arrive at your destination Se inscreva no canal